Rosário de amor ao Espírito Santo, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que sua visita ao Espírito Santo seja muito abençoada. De fato, é sempre uma nova bênção poder entrar em comunhão com o Divino Amigo, para adorá-lo, amá-lo e deixar-se abençoar por ele. Em sua visita, ofereça-lhe rosas, lindas rosas, cultivadas em seu coração. Apresente-se ao Espírito de amor, orando espontaneamente, ou com estas palavras. Primeiro buquê No primeiro buquê, feito de dez rosas brancas, declare que você crê e professa que o Espírito Santo é Deus. Ao olhá-lo, perceba antes de tudo que Ele é Deus. Adorá-lo é exatamente reconhecê-lo e proclamá-lo Deus. Faça sua profissão de fé, declarando dez vezes Espírito Santo, eu vos reconheço como Deus e vos adoro Espírito Santo, eu vos reconheço como Deus e vos adoro Espírito Santo, eu vos reconheço como Deus e vos adoro Espírito Santo, eu vos reconheço como Deus e vos adoro Espírito Santo, eu vos reconheço como Deus e vos adoro Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Segundo buquê O segundo buquê, feito de rosas vermelhas Seja uma declaração do seu amor para com o Espírito Santo de amor Ele é amor eterno Ama com amor divino Com amor gratuito e incondicional Declare o seu amor Dizendo dez vezes Espírito de amor Espírito de amor Eu vos amo muito Espírito de amor Espírito de Amor Eu vos amo muito, Espírito de Amor, eu vos amo muito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro buquê Ofereça o terceiro buquê, feito de rosas cor de rosa, para declarar seu louvor ao Espírito Santo. Ele merece ser elogiado pela maravilha de sua pessoa, por seus atributos divinos, por suas qualidades e virtudes incomparáveis. Elogio Espírito Divino Espírito Divino Eu vos admiro muito, e vos louvo de todo o coração. Espírito Divino Eu vos admiro muito, e vos louvo de todo o coração. Espírito Divino Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarto buquê No quarto buquê, feito de rosas mescladas, lindas, exprima sua gratidão pela obra realizada por ele em sua vida. Sua obra em você é magnífica, basta que a reconheça. Agradeça dizendo dez vezes. Espírito Divino Espírito Divino Espírito Divino Eu vos agradeço de todo o coração. Espírito Divino Eu vos agradeço de todo o coração. Espírito Divino Eu vos agradeço de todo o coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Divino Quinto buquê Santo Espírito Santo Espírito de amor Eu vos admiro muito Glória ao Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Conclua sua visita e sua entrega de rosas ao Espírito Santo de Deus, orando espontaneamente ou por estas palavras. Espírito de amor Espírito de amor Muito grata por estes momentos passados em vossa presença. São sempre uma bênção. Que minhas rosas permaneçam vivas, exalando o perfume de minha adoração, louvor e gratidão. Amém. Permaneceremos unidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.